A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quando você está aqui Tudo que eu quero é me entregar pra você Deixar meu coração me levar pra você Não quero mais parar Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, em mim eu vou Deus seja só pra mim e Deus ador Não dá pra resistir, preciso ter o teu amor O seu amor, o seu amor Eu sei que a força desse amor Traz você pra mim Eu vou roubar seu coração Com você é pura paixão É pura paixão Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, em mim eu vou Deus seja só pra mim e Deus ador Não dá pra resistir, preciso ter o teu amor O seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor Não dá pra resistir O seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor